E uma vingança, olha só a coisa aqui, e uma vingança teria motivado a morte do Branquinho. Assassinado nós mostramos ontem aqui, em plena luz do dia de manhã, na estrada do Moinho, entre o Pedregal e o Jardim Leblon. Aquela calçada já é do Jardim Leblon, aqui na capital. Inclusive esse crime nós mostramos aqui, eu acabei de falar, ontem pela manhã. Mas agora o Oliveira Júnior conta pra gente os detalhes dessa vingança. O que se faz, o que se paga. Na tela do caderno. O autor do disparo que tirou a vida do Branquinho, Wesley Costa, conhecido como Branquinho, e não o nome Alexandre, que havia sido divulgado inicialmente pelas autoridades policiais. Acabou se entregando, ele compareceu espontaneamente aqui à DHPP. Delegado Mário Santiago tem mais informações. Delegado, como é que foi? Ele veio, se entregou e alegou o quê? É, a partir do momento que nós fomos até o local dos fatos, iniciamos as diligências, né? Diligências externas, depois algumas checagens via sistemas. E já tínhamos o rastro do criminoso, sabíamos, já tínhamos uma noção de quem seria. E no início da tarde, duas advogadas que representam o suspeito, elas compareceram na unidade policial e dizendo que ele queria se apresentar e apresentar a versão sobre os fatos. Chegando aqui, ele foi interrogado, informou que era a vítima, era namorado da sua mãe e que ele praticava, ele, vítima, praticava violência doméstica contra a sua própria mãe. Além de ameaças contra o próprio suspeito. E na data de ontem, a vítima puxou uma faca para tentar agredir a mãe do suspeito e o próprio suspeito. Nesse momento, o suspeito sacou uma arma de fogo e efetuou quatro disparos. Essa é a versão dele, né? Qual a providência que a polícia vai tomar diante dessa alegação? O senhor já pediu pela prisão ou ele está em liberdade? Qual é o procedimento daqui em diante? Devido ao fato dele ter se apresentado espontaneamente, não ter passagens policiais por crimes violentos, residência fixa, nós optamos por não representar pela prisão desse suspeito. Ele compareceu, apresentou a sua versão e a apresentação espontânea afasta a necessidade, a possibilidade da prisão em flagrante. Agora nós vamos providenciar outras diligências para realmente verificar se essa versão é verdadeira ou não e a partir daí vamos tomar as decisões cabíveis dentro do inquérito policial para a conclusão o mais rápido possível. Obrigado pelas informações, delegado. Portanto, aquela versão inicial está totalmente descartada inicialmente com esta versão atual que foi dada pelo Branquinho, que não é aquele nome, não é Alexandre, é Wesley, né? Que foi executado. E com esta versão que foi apresentada, então, cai por terra a possibilidade do crime estar ligado ao tráfico de drogas. E sim, é uma vingança. E agora o acusado responde em liberdade temporariamente até que todas as pessoas envolvidas sejam ouvidas. Com imagens de Marco Xavier, Oliveira Júnior, para o Cadê Anelis.